Arremesso 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 Concentrado 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 Cidadão 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 Reescrever 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 A regra A regra A regra A regra Metabon 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 Aventura 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 Formiga 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 Suavemente 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 Tentativa 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 Arremesso Arremesso Concentrado Concentrado Cidadão Cidadão Reescrever Reescrever Arregra Arregra Metabol Metabol Aventura Aventura Formiga Formiga Suavemente 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 Tentativa 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 Perigo 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 Casamento 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 Quer 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 Em 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 Bás Basquetebol 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 Apoio Suporte Pai Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Esfarrapado 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 Nuvem Macaco 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 Idioma 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 Perigo Perigo Casamento Casamento Quer Quer Em Em Basquetbol Basquetbol Apoio Suporte Apoio Suporte Esfarrapado Esfarrapado Nuvem Nuvem Macaco 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 Idioma Idioma Marinho 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 Silencioso 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 Guia 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 Robô 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 Presente 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 Mosca 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 Marido 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 Urgente 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 Pots 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 Cajado Marinho 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 Silencioso 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 Guia 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 Robô 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 Presente 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 Mosca 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 Cajado Cajado Topo 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Ora 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 Lobo 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 Isto 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 PÚBLICUM 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 PÓMBE PODER 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 TOP TOP Topo Interpretar mal Interpretar mal Ora Ora Lobo Lobo Golpe Isto Isto Corrida Corrida Público Público Pombo Pombo Poder Poder Condição 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 Cliente 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 Poluição 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 CRIANÇA 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 FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ PRISÃO 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 TRIGO 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 OFICINA 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 RESTAURANTE 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 CONDIÇÃO 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 CLIENTE Clientes Poluição Poluição Grama Grama Criança Criança Ficar de pé Ficar de pé Prisão Prisão Trigo Trigo Oficina Oficina Restaurante Restaurante Mascarar 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 Marinheiro 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 Você 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 Precisar 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 Nascimento 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Agência 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 Agora 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 Reunir 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 Joalheria 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 Mascarar 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 Marinheiro 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 Você Você Precisar Precisar Nascimento Nascimento Esboço Projeto Esboço Projeto Agência Agência Agora 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 Reunir 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 Joalheria 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 Sangue 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 Experimentar 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 Realmente 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 Levantar 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 Doença 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Aceno com a cabeça. Morto 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 Habilidade 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 Fraco 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 Calma 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 Sangue 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 Experimentar Experimentar Realmente Realmente Levantar Levantar Doença Doença Aceno com a cabeça Aceno Aceno com a cabeça Morto 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 Habilidade Habilidade Fraco Fraco Calma 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 Função 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 Nei 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 Ebalha 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 Atenção 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro A fris A fris A fris A fris Poesia 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 Sucesso 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 Orgulho 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 Mudança 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 Função Função Nem 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 Ebalha 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 Atenção Atenção A futuro A futuro A futuro A futuro A fris A fris A fris A fris Poesia 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 Sucesso 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 Orgulho 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 Mudança Mudança Desempenho 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 Osso 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 Prejuízo Pejuízo Pejuízo Prejuízo prisão Prejuízo Prejuízo Entromper Pover Entromper Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Clima 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 Maravilha 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 Favor 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 Linha 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 Pia 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 Desempenho 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 Prejuízo 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 Interromper 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Clima 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 Linha Pia Pia Importam 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 Submarino 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 Uma 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 Órgão 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 Nos 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 Nós Nós Permanecer 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 Estéreo 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 Helicóptero 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 Transmissão 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 Reciclar 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 Importam Importam Submarino Submarino Uma Uma Órgão 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 Nós Nós Permanecer Permanecer Estéreo 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 Reciclar Ordenar 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 Responder 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 Recitar 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 Posso 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 Reserva 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 Salto 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 Princesa 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Parlamento 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 Necesado Agregar Neces 아� Ne prosper Revolução Exatamente Necessário Necessário Calum Necessário Responder Recitar Recitar Posso Posso Reserva Reserva Salto Salto Princesa Princesa Descanse em paz Descanse em paz Parlamento Parlamento Necessário Necessário Sexo 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 Conchão 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 Poluir-se 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 Juntos 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 Massa 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 Dor 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 Vida 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Capítulo 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 Sexo Sexo Condição Condição Poluir-se Poluir-se Juntos Juntos Trimestre 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 Massa Massa Dour Dour Vida 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 Para trás Para trás Capítulo Capítulo Duvidamente 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 Cheiro 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 Estabelecer 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 Médico Medicum 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 Arma 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Jarro 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 Solgave 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 Intentar 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 Sobre 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 Devidamente Devidamente Cheiro Cheiro Estabelecer Estabelecer Médico Médico Arma 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 Em direção a Em direção a Jarro Jarro Solgave 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 Intentar 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 Sobre 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 Livro 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 Engra 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 representar tela torta fabricante 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 cheveiro 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 esboço 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 explorar 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 geleia 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 livro livro engraçado engraçado representar representar tela 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 torta torta fabricante 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 cheveiro cheveiro esboço 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 explorar 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 geleia 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 fábula 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 chucar 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 eleição 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 discar 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 lixo 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 comprimido 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 ou 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 expedição 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 célula 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 polgar polgás 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 fábula fábula chocar chocar eleição eleição discar discar lixo lixo comprimido 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 ou ou expedição expedi Sod eliçao ped angled päiv Braço, 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 mostro, 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 mostro. Overcer, 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 overcer. Amgrontar, amgrontar, amgrontar. Despacho, despacho, despacho. Mais velho, mais velho. Mais velho, mais velho. Continente, continente. Continente, continente. Sorriso, sorriso. Sorriso, sorriso. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Traço, 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 traço. Saçasse, braço, braço, braço. Monstro, monstro. Alvorcer. Alvorcer. Amedrontar Amedrontar Despacho Despacho Mais velho Mais velho Continente Continente Sorriso Sorriso Compartilhar Compartilhar Traço Traço Ilha 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 Poeta 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 Discordar 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 Arranha-se-eu. Culpa. 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 Padronizar. 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 Vista. 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 Faculdade. 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 Laço. 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 Ruteiro. 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 Ilha. Ilha. Poeta. Poeta. Discordar. Discordar. Arranha-se-eu. Arranha-se-eu. Culpa. Culpa. Padronizar. Padronizar. Lista. Lista. Faculdade. 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 Laço. Laço. Ruteiro. Ruteiro. Ovelha. 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 Aceita. 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 Qualidade. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Tópico. 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 Vela. 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 Confundir. 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 Refeição. 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 Aranha. Aranha. Rápido. 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 Ovelha. Ovelha. Aceita. Aceita. Qualidade. 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 Um negócio. Um negócio. Tópico. Tópico. Vela. Vela. Confundir. Confundir. Refeição. Refeição. Aranha. Aranha. Aranha Rápido Rápido Sentar 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 Etreiência 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 Evita 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 Corrigir 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 Completo 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 Superfície 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 Conto 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 Explosão 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 Transiunte 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 Plação 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 Sentar Sentar Atraente Atraente Evita Evita Corrigir Corrigir Completo Completo Superfície Superfície Conto Conto Explosão Explosão Transiunte Transiunte Plação Plação Folha 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 Piloto 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 Balanço 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 Pérez 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 Planeta 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 Único 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 Lembrar 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 Lida 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 Dispositivo 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 Folha Folha Piloto Piloto Balanço Balanço Arranjo Arranjo Parece Planeta Planeta Único Único Lembrar Lembrar Lida Lida Dispositivo Dispositivo Profundo 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 Oxigênio 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 Balão 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 Sensato 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 Sensato. Recibo. 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 Dobra. 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 Frase. 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 Diretor. 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 Amostra. 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 Aldeia. 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 Profundo. Profundo. Oxigênio. 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 Balão. Balão. Sensato. Sensato. Recibo. 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 Diretor Amostra Amostra Aldeia Aldeia Esmaga-se Esmaga-se Esmagar Esmagar Faço 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 Onça 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 Droga 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 Péle 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 Série 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 Siena 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 Favorito 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 Brilho 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 Esmaga-se Esmaga-se Faço Faço Onça Onça Droga Droga Pele Pele Série Série Cena Cena Favorito Favorito Caverna Caverna Brilho Brilho Imaginação 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 Característica 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 Ferro 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 Graduado 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 Propósito 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 Unir 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 Sofra 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 Bastão 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 Indicar 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 Selvagem 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 Imaginação Imaginação Característica Característica Ferro Ferro Graduado Prepósito Prepósito Unir Unir Sofra Sofra Bastão Bastão Indicar Indicar Selvagem Selvagem Diferente 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 Turista 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 Pernambu Cópia de Pernambu Copia de Copia de Força 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 Aro 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 Relógio 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 Desenhar 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 Ruz 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 Microfone 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 Diferente Diferente Turista Turista Eco ECO Cópia de Cópia de Cópia de Força Força Aro 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 Relógio 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 Desenhar Desenhar Ruz 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 Microfone 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 Bastante 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 Consciente 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 Melhambiante Becote Afiado Terra Terra Miserável 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 Aceitar 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 Age Estrondo Estrondo Bem-sucedido 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 Bastante Consciente Consciente Meio ambiente Meio ambiente Pacote Pacote Afiado Afiado Terra Terra Miserável Miserável Aceitar Aceitar Estrondo Estrondo Bem-sucedido Bem-sucedido Oriental 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 Surpreender 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 Arquiteto 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 Resposta 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 Multidão 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 genético 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 Prova 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 Justa 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Engenharia 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 Oriental Oriental Surpreender Surpreender Arquiteto Arquiteto Resposta Resposta Multidão Multidão Genético Genético Prova 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 Justa Justa Do mar Do mar Engenharia 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 Visita 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 Partida 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 Avançar 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 Jardim da Infância 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 Perto 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 Sombrio 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 Também 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 Piedade 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 Trancar 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 Grito 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 Visita Visita Partida Partida Avançar Avançar Jardim da Infância Jardim da Infância Perto Perto Sombrio Sombrio Também Também Piedade Piedade Trancar Trancar Grito 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 Círculo 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 Automóvel 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 Bis 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 BIF Negativo 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 Hospedeiro Hospedeiro Dificuldade Ano 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 Deixei 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 Molhado 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 Valioso 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 Círculo 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 Automóvel Automóvel BIF BIF Negativo 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 Hospedeiro Hospedeiro Dificuldade Dificuldade Ad Médico Valioso Valioso Assim 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 Tudo 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 Cooperação 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 Véspera 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 Romance 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Fido 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 Pé Fido Pé Fido Pé Fido Do 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 Herói 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 Suspiro Lo Suspiro 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 Assim 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 Tudo Tudo Cooperação Cooperação Vêspera Vêspera Romance Romance Nave espacial Nave espacial Dedo do pé Dedo do pé Do Do Herói Herói Suspiro 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 None Conteúdo 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 Exatamente, exatamente, roda, 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 relativo, relativo. Relativo, relativo, luva, 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 latido. Latido, latido, latido. Convite, convite, convite. Convite, membro, membro, membro. Morte, morte, morte. Todos, todos. Conteúdo, conteúdo. Exatamente, exatamente, roda, roda. Relativo, relativo, luva, luva. Latido, latido. Latido, latido. Convite, convite. Membro, membro. Morte, morte. Geneticamente. 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 Lixo. 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 Separado. Superado 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 Grávida 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 C C C C Tempestade 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 Preço 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 Louco 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 D D D D Nós 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 Geneticamente Geneticamente Lixo Lixo Separado Separado Grávida Grávida C C Tempestade Tempestade Preço 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 Louco 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 D D Nós 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 Fada 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 Interruptor 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 Negligência 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 Instantâneo 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 Curioso 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 Mês 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 Nenhum 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 Enigma 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 Nomear 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 Fada Fada Interruptor Interruptor Negligência Negligência Rã Rã Instantâneo Instantâneo Curioso 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 Mês Mês Nenhum 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 Enigma 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 Nomear 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 Assistência 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 Entirrar 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 Parseiro 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 Campanha 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 Dimitri 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 Embrulho Embrulho Demitri Embrulho 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 Destruir-se 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 Plástico Destruir-se Destruir-se Superação 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 Trabalhos 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 Assustador 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 Assistência Assistência Enterrar Enterrar Parceiro Parceiro Campanha Campanha Demite Demite Embrulho Embrulho Destruir Destruir Superação 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 Trabalhos 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 Assustador 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 Libra 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 Divi-cás 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 Até 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 Estado 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 Pensar 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 Passeio 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 Educado 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 Metade 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 Susto 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 Libra Libra Que 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 Divi-cás 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 Até Até Pé Estado 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 Pensar 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 Passeio Passeio Portar postar 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 grujeta 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 fanha 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 cachorro 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 solteiro 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 resgatar 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 respirar 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 Galão 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 Acima 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 Coleção 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 Postar Grujeta Grujeta Falha Falha Cachorro Cachorro Solteiro Solteiro Resgatar Resgatar Respirar Respirar Galão 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 Acima Acima Coleção 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 Concha 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 Mundo MUNDO A FRIERS CONTEMPLAR TRADICIONAL TRADICIONAL CABELO 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 CARIMBO 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 PREÇA 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 RECLAMAR 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 QUELOROSO CONCHA 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 MUNDO MUNDO REFERIR 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 CONTEMPLAR CONTEMPLAR TRADICIONAL 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 PREÇA PREÇA RECLAMAR RECLAMAR QUELOROSO 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 UNESTIDADE 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 CAPACETE 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 Brilhante 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 Pastores 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 Equipamento 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 Crescimento 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 Colocar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Arroz 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 Energia 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 Honestidade Honestidade Capacete Capacete Brilhante Brilhante Pastor Pastor Equipamento Equipamento Crescimento 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 Arroz Energia Energia Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Falta 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 I I I I Advertir 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 Estalar 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 Pequeno 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 Cantar 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 Leão Leão Peão Peão Leão Mensagem 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 Abuso 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Falta Falta I I Advertir Advertir Estalar Estalar Pequeno Pequeno Cantares Cantares Leão Leão Mensagem Mensagem Abuso 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 Relação 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 Palácio 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Para 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 Projeto 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 Deslizar 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 Passatempo 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 Opinião 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 Borda 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 Inferior 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 Relação Relação Palácio 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 Não mais Não mais Para Para Projeto 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 Deslizar 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 Passatempo Passatempo Opinião 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 Borda 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 Inferior 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 Flutuador 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 Gerente 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 Engenheiro 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 Humor 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 Desajo 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 Frequência 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 Desenvolvimento 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 Golf 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 Toro 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 Vidro 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 Flutuador 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 Gerente 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 Engenheiro Engenheiro Humor 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 Desajo Desajo Frequência Frequência Flutuador Departamento Regale Santos Resed learn Para defender o overboard Si Vidro Câmara 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 Olavo 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 Amizade 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 Definitivamente 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 P P P P P Esperança 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 Placa 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 Científico 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 Charme, 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 câmera, câmara, ao lado, ao lado. Amizade. Amizade. Definitivamente. Definitivamente. Pé. Pé. Esperança. Esperança. Placa. Placa. Científico. Científico. Posição. Posição. Charme. Charme. Passos. Passos. O press. Passos. 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 Passos.